Aplausos O telefone de ouvido Sai, Luque! Olha o cachorro E aí? E aí? Eu não estou escutando nada Tudo Agora sim Vamos lá Sim Vamos lá, então Vamos lá Está escuro aqui Bom, boa noite a todos Meu nome é Diogo Rodrigo Sou daqui da PPC, Personal Psicocar Hoje a nossa entrevista é com a professora Ana Lúcia Ela vai falar um pouco da vida dela como fisiculturista E professora de educação física dona de uma academia Das novidades dela, dos projetos novos que a família Guedes está fazendo Promovendo Então vamos começar já com a nossa primeira pergunta Acredito que todos que estiverem vindo aí hoje Podem fazer pergunta para a professora no decorrer da nossa entrevista Obrigado por ter aceitado o nosso convite, professora E eu queria saber, a nossa primeira pergunta que separaram aqui Tirando o lado da professora e o lado da fisiculturista Você pode se apresentar e falar quem é a Ana Lúcia? Ah, para falar a verdade Ser professora de educação física É assim, fisiculturista Eu caí meio assim A gente abriu uma academia Acho que em mil Ai, eu sou muito antiga 1989, sei lá, um negócio assim E naquela época O Dilmar inovou Montando uma academia de musculação para a mulher Podia entrar a mulher Porque naquela época não entrava a mulher, entendeu? Só tinha uma academia no centro da cidade Que ainda existe, do Sr. Elias E tinha aulas de ginástica localizada Entendeu? Negrele, Juarez, João Cláudio E musculação para a mulher Ninguém se falava nisso Então nós montamos a primeira academia na Rua Bahia Que mulher podia entrar Então nós abafamos na época Abafamos, entendeu? Assim, inovamos Imagina, mulher pegando peso pesado, agachando Isso não existia, era ginástica localizada Eu era da ginástica localizada Nessa época A academia que a gente abriu Na frente A casa toda era uma musculação E no fundo tinha um ginásio Que eu ficava o dia inteiro dando aula De manhã até de noite Dava aula e fazia minhas aulas de local Com as minhas alunas Que é o que eu amava Então pra mim é meio difícil separar Porque acho que eu respiro isso há anos Minha vida é... Amo a academia Amo o que eu faço Assim, correr atrás da academia Essa dinâmica, sabe? A aula É isso que eu gosto, né? Que nem o Dilmar A área acadêmica O Cron gosta Eu não Eu gosto do que eu faço Então é difícil separar Uma coisa da outra Se você não fizesse educação física Qual outro curso que você faria Na faculdade? Então Na verdade A minha primeira faculdade Foi pedagogia percepcional Eu fiz Me formei no Carmo E eu fui fazer estágio Numa escola De crianças Perto do limite Da normalidade Chamava Henrique Oswald Lá em São Vicente E cheguei lá Encontrei um amigo Dando aula de educação física Para as crianças E... Ele ficava meio paradão Jogava uma bola As crianças Não faziam quase nada Só ficavam no pátio Jogando bola E ainda perguntei pra ele Pô Você não dá umas coisas diferentes Para essas crianças? Ah Eles gostam de jogar bola Aí um dia ele faltou E a professora Que eu fazia estágio Na época Falei Ah vamos descer E fazer umas coisas diferentes Com as crianças Falei Vamos Aí nós descemos Demos jogos Fizemos um monte de coisa E eu fiquei preocupada Porque eu falei Pô Se amanhã depois Acontecer isso de novo Eu quero Complementar Essa faculdade Que eu estou fazendo Vou fazer educação física Foi por isso Que eu optei na época E... É E se amanhã depois Acontecer alguma coisa assim Eu posso me mexer Com as crianças Sei lá Pensei assim E no final Cheguei na Fefes Era lá no campo do Brasil É No primeiro ano Do primeiro pro segundo ano Acabei conhecendo o Dilma Na faculdade E a gente começou A idealizar a primeira academia Que foi essa que eu acabei de falar Então mudou toda a minha vida Entendeu? É A gente começou Pensar só no fitness E como que começou A sua trajetória Como fisiculturista? Onde surgiu? Ah, então Eu não era fisiculturista mesmo Tinha as fortunas Lá da academia Aí eu passava Olhava pra elas Mas eu tenho uma genética boa Graças a Deus, né? Quem nasce pra jacaré Nunca vai virar uma catixa, né? Doutor Então Aí É Eu treinei muito pouco O Dilma Ele queria competir Em dupla Entendeu? Então Eu treinei Pra ir competir Com ele em dupla Então Acabei indo No Mister Santos É Fiquei entre as primeiras candidatas Depois a gente Treinou mais Sério Assim Pra competir no Paulista Nós ganhamos na época Foi bem bacana Então O que que eu acho disso? Dessa experiência? Né? É Porque você começa a conhecer É Assim O pessoal pensa que é fácil, né? Ficar fortão Nessas coisas É Tem um monte de tabus em cima Ah, toma anabolizante Fica fortão Não é assim Você tem que ter um treinamento Uma dieta Entendi Legal E Agora Qual é o novo projeto Da A Companhia do Físico Ainda existe Ou agora é outro nome Qual é o projeto novo? A gente se despediu Da Companhia do Físico Foi muito legal Foram muitos anos Mas Agora a gente Deu tudo certinho Pra gente O Cron Queria fazer essa mudança Há muito tempo E eu falava Pô, o Cron é loucura A gente fechar tudo Mudar tudo De repente, né? Que ele queria fazer Um treinamento Um treinamento Mais personalizado Que é o correto Que eu acho E outro estilo De academia Não é mais academia É um centro De treinamento Entendeu? Então você passa Por várias etapas Do treinamento Dentro de um programa E é isso que ele queria Então veio a pandemia Então caiu certinho Foi o tempo certo Da gente mudar tudo Então não podia continuar Com o mesmo nome Porque estava mudando A identidade O conceito Entendeu? Então agora Ela se chama DKG Centro de treinamento E nossa A gente está super feliz Deu a notícia Que podia abrir A gente não esperava Então faltam alguns detalhes Mas já vai começar Com as aulas do SNET Que a gente está junto Com a Roberta Fabri E deu tudo certo Foi uma loucura Assim porque a musculação De treinamento De treinamento Ela desceu Então deu muito trabalho Mas valeu a pena Tá linda a academia Tá linda Mas DKG Agora ela vai atender Todos os públicos Ou Aquele público Que tinha na parte Da musculação Não vai existir mais? Então Por exemplo O que a gente As alunas Ontem Que eu comecei a mandar A nova proposta De trabalho Então está todo mundo Perguntando isso Ah, mas como é que vai ficar? Gente Mudou Agora não é uma academia Que você entra Ah, hoje eu não estou afim De fazer isso Vou fazer uma aula de jump Vou fazer Ah, hoje eu estou cansada Vou só pedalar Vou fazer musculação Você não se matricula mais Numa aula de jump Numa aula de musculação Numa aula de spine Entendeu? Então dentro do seu programa De treinamento Você vai passar pela fase De força De resistência Entendeu? De De Regeneração Né? Do treinamento Então vai ser uns Momentos mais leves Que você pode fazer Um outro tipo de aula Então não existe mais Ah, eu sou aluna do spine Eu sou aluna disso Não, você está dentro De um programa de treinamento Então você um dia Uma semana Você vai poder pedalar Vai poder fazer Uma aula de funcional Na outra aula Você vai pegar pesado Entendeu? Então é isso que a pessoa Tem que entender Que mudou Ela não está lá Para falar Ah, eu faço o que eu quero Hoje eu não estou afim Vou fazer isso Vou fazer aquilo Claro que dentro Das limitações das pessoas Você vai se adaptando Né? Mas mudou o conceito É um treinamento Personalizado Programado Para aquela pessoa Ter um tipo de resultado Que ela gostaria A vida inteira Ela quis isso Então às vezes Ela não está motivada Pelo professor Pela aula A atingir o objetivo dela E não tem o resultado Que ela gostaria E nunca dá certo Entendeu? Então a pessoa Tem que entender Que mudou alguma coisa Lógico que a primeira Pergunta é os preços Claro Vai mudar também Né? Lógico Que a gente está Se dedicando para isso Né? Para dar atenção Para aquela pessoa Para ela ser bem atendida Para ela pegar O que ela quer Que ela foi buscar lá E a gente vai dar Isso Procurou Vai obter resultados Esse meio da pandemia A academia chegou A montar a videoaula De treinamento Para os alunos Ou não? Não Porque Como é que eu estou te falando Estava mudando tudo Nosso conceito Entendeu? Não adiantava ficar E Eu Eu Particularmente De máquina e negócio Assim Eu acho que O professor Tem que estar acompanhando Olhando o aluno Entendeu? O que adianta Eu que sei treinar Sei fazer o exercício Corretamente Estar dentro Em frente a uma telinha Fazendo o exercício Corretamente Eu não sei se a pessoa Lá do outro lado Está fazendo certo Você entendeu? Já é tão difícil Quando você está Num local adequado Você Passar para o aluno O que você quer Entendeu? Às vezes Até alunos Mais avançados Eles erram Postura errada Entendeu? Como que eu vou avaliar E vou falar Para o aluno Faz isso Sei lá se ele está fazendo O que eu quero Entendeu? Corretamente Não é adequado Ah, vai No começo Todo mundo se desesperou Desesperou Pela situação Acho que pegou Todo mundo de surpresa Ah, treina no sofá Treina com botijão de gás Legal Mas eu não acho legal Entendeu? Eu não estou vendo Eu não estou acompanhando A pessoa Aí ela se machuca Eu vou falar Que eu estou Dei ao online Tem esse pedido Vai acontecer Qual mensagem Que você quer deixar Para o pessoal Que está nessa ansiedade De voltar logo Que muita gente Está com ansiedade De depressão Ou aquela pessoa Que já largou tudo Já Vou voltar logo Já tirou a máscara Aquele 880 Ah, é difícil Foi horrível Acho que para todo mundo Pegou todo mundo De surpresa É muito difícil Você Sai na rua Você tem seus horários Aí de repente Você não pode fazer mais nada Ficar trancado Em casa Aquela ansiedade E Meu Eu fiquei muito feliz Fui para a Juqueí Agora visitar O Diomar Que está de férias E final de semana Nossa O pessoal na praia Que liberaram a praia A alegria Que você vê De ver Sabe O ser humano Não nasceu Para ficar sozinho A gente é social Entendeu Então Tomara que passe logo Que a gente volte Porque Não dá Para ficar trancado Em casa E tem que ter Paciência Entendeu Pegou todo mundo O mundo inteiro De surpresa Tem que levar Da melhor forma possível Para mandar Esse vírus Embora A gente não quer mais Ele Cansou Todo mundo Legal Se cuidar Qual mensagem Você quer deixar Para o pessoal Que viu a nossa Entrevista Que vai ver Na prévia Do Instagram E vai ver Lá no canal Do YouTube Uma mensagem Positiva E a mensagem É essa Vamos continuar Se cuidando Se exercitando Porque todo mundo Viu como faz falta Né Por que que a gente Foi um dos últimos A ser liberados Porque a gente Respira A gente transpira A gente solta o ar Entendeu Então eles tomaram Mais cuidado Com a nossa área Mas o quanto É importante Legal Bom Essa foi a nossa Entrevista Com a dona Lúcia Muito obrigado Por ter Aceitado O nosso convite Curtinha Como eu te falei Não dá tempo Nem de ficar Com vergonha Espero que É Que dê Para fazer Uma nova gravação Na Pelo canal Do YouTube Depois que acabar A quarentena Né Poder sair de casa Poder fazer Uma gravação Então vai ficar Meu convite Poder gravar Um pouco Da aula de vocês Da Academia Nova Fazer uma mini Entrevistinha Com você Também lá Com certeza Mas diretamente No canal Do YouTube Não Põe o Instagram Mais Tá bom Com certeza Com certeza Faremos sim Muito obrigada Aplausos